Olá, muito boa tarde para você que nos assiste. O Consulta ao Doutor de hoje vai falar sobre as simetrias crânianas mais comuns do que a gente pode imaginar. Quem tira as nossas dúvidas é o especialista no assunto, o Dr. Gerd Schrein. Me acompanha no programa de hoje, não saiam daí, o Consulta ao Doutor já está no ar. Olá, para você que nos assiste de qualquer parte do mundo, o Consulta ao Doutor já está no ar. Hoje com esse tema que eu adoro, é maravilhoso, é um alerta para tantos pais que nos assistem aqui no Consulta ao Doutor, que confiam neste programa, nos especialistas que vêm até aqui, profissionais de excelência para falar sobre todos os assuntos que a gente escolhe aqui. Hoje a gente fala sobre as simetrias crânianas e eu estou esperando a sua participação pelo telefone 0-11-3337-5886. 3-3-3-7-5-8-8-6. Participe também pela nossa rede social favorita, que é o Facebook. Facebook.com.br Consulta ao Doutor. Todo dia a gente coloca qual o tema do programa por lá. Comente fazendo a sua pergunta, escreva na linha do tempo, mande mensagem particular. Lembrando que quando você não quiser ser identificado, mas se tem uma pergunta que você quer fazer, só que você não quer que eu diga o seu nome ou de onde você fala, que aliás é uma maneira da gente agradecer tanto carinho, mas se você não quer, não tem problema. Manda mensagem particular que eu vou ler a sua pergunta, o doutor vai responder, sem que a gente fale quem fez a pergunta. Aliás, muitas pessoas escrevem, fazem suas perguntas e durante o bate-papo a gente acaba respondendo mesmo sem ler a pergunta que cada um fez. Então, sintam-se sempre abraçados com tanta informação, envolvidos com essa informação, que nós possamos ser multiplicadores de tanta informação que a gente recebe aqui todos os dias. Você aprende, eu também aprendo tanto que vocês nem podem imaginar. Vamos multiplicar isso aqui. Também no facebook.com.br Denise Luke, que é a minha página, fica o meu convite para que você vá até lá e curta a página no facebook. Compartilhe com seus amigos e familiares que eu vou ficar muito feliz. Hoje eu tenho o prazer de receber aqui no nosso estúdio o doutor Gerd Schrein, ele é especialista em assimetrias cranianas. Muito tempo atrás eu já tive a oportunidade de te entrevistar, doutor. Estou muito feliz por você ter voltado aqui, para que a gente possa ampliar ainda mais o nosso bate-papo, que já foi tão esclarecedor naquela ocasião. Dessa vez não vai ser diferente. Obrigada, viu, doutor, por ter vindo. Eu que agradeço. Boa tarde, Denise. Boa tarde, você de casa. A história do doutor com as assimetrias cranianas é interessantíssima. Aliás, quem assiste sempre sabe, o doutor já sabe, porque no nosso outro encontro eu já falei para ele. O doutor precisou ir atrás dessa ajuda, né, porque a filha dele tinha uma assimetria craniana e ele foi buscar esse tratamento que até então não tinha aqui no Brasil. Por isso o doutor é pioneiro nesse tratamento aqui no Brasil. Tanta coisa que dá para fazer, né, doutor? A gente está falando de assimetrias cranianas hoje, mas de tantos outros problemas e outras situações que a gente tem como resolver, mas não tem aqui disponível ainda, né, doutor? É verdade. A gente, em primeiro lugar, tem que estar sempre pronto a aprender. Aprender em todas as frentes e desenvolver novas tecnologias, especialmente na área médica, é algo bastante desafiador, mas também muito recompensador do ponto de vista pessoal, do ponto de vista profissional. E o legal é que desse assunto que a gente vai falar agora, são os pais que primeiramente vão identificar que tem algo errado, até mesmo o pediatra vai depois reforçar esse pensamento e aí sim fazer o diagnóstico, né? A gente vai falar sobre esse trabalho em conjunto também, né? Porque não é raro a mãe, de repente, estar de frente ali com uma situação, mas é o filho, a filha, né? Então, o pai que está vendo ali que existe uma assimetria craniana, mas parece que a gente não quer enxergar, né? A gente não quer falar, não, não vai resolver. Quando os pais identificam e aí vão pedir essa ajuda para o pediatra, vão levantar essa bola para ver se eles acham que realmente tem algum problema ou não. Se você tem o diagnóstico, ótimo, já começa a fazer o tratamento. Mas a minha decepção e a grande dúvida é quando você não acha esse caminho. Então, de repente, você está vendo que tem algo errado e não acha esse caminho. Já já você me fala dos congressos, de como os pediatras hoje estão inteirados sobre o assunto, conseguindo, prontos para fazer esse diagnóstico o mais rápido possível, porque quando é criança, um bebê, tem muito assim, ah, mãe, espera, calma, vai dar tudo certo, né? Já já você me fala se tem tempo certo para começar a fazer o tratamento e que se depois pode não adiantar mais. Já já o doutor explica tudo isso para a gente. Eu vou conversar com a nossa repórter, Jéssica Nunes, que já está posicionada. Tem informações aqui para a gente, vai passar algumas informações muito bacanas. Oi, Jéssica, tudo bem? Boa tarde. Boa tarde, Denise. Tudo bem? A informação é a seguinte. Do dia 1º de agosto de 2015 até o dia 9 de abril de 2016, 1.849 casos de microcefalia foram notificados em Pernambuco. Desse total, 761, ou seja, 41% dos casos, atendem aos parâmetros da Organização Mundial de Saúde, OMS, para microcefalia. Ao todo, 312 crianças tiveram o diagnóstico confirmado para microcefalia e 664 foram descartados. E durante a falta... Opa, desculpa. E durante esses mutirões que eles começaram a fazer em Pernambuco, já foram marcados também para o Recife e interior. Agora, acontece um mutirão na cidade de Caruaru e no início de maio, ainda sem data definida, em Petrolina. Depois desses atendimentos, o Estado pretende fazer uma busca ativa para alcançar casos ainda sem a confirmação de microcefalia. Pois acelerar a conclusão dos casos suspeitos não ajuda somente as famílias e os bebês. Uma vez que as reais dimensões da existência da malformação sejam estabelecidas, a rede de assistência pública necessária para atender essas crianças pode ser organizada com mais precisão. E se o nascimento de uma criança saudável muda a rotina de uma mãe e imagine quando o bebê chega com a malformação? Uma família de Salvador conta que prefere não pensar em como vai ser o futuro de Pietro diagnosticado com microcefalia. Cleice estava grávida de cinco meses quando foi infectada pelo vírus Zika. Os médicos disseram que o bebê não seria afetado, mas em 22 de novembro a família recebeu a notícia. Ao nascer, Pietro foi diagnosticado com microcefalia. Crianças nessas condições possuem o cérebro e a cabeça menores do que o normal e podem ter problemas de desenvolvimento. A gente descobriu depois que ele nasceu, né? Foi um susto, mas a gente tem que se adaptar, né? Amar do jeito que ele veio. A gente não pediu pra... A gente não esperava ele assim. Achava que assim a criança saudável. Cleice conta que não recebeu informação sobre a doença ou que deveria ter se protegido com o uso de repelentes. Matheus, pai de Pietro, responsabiliza o governo pela situação da família. Uma culpa ele tem, né? Que ele poderia ter evitado os repelentes, aqueles carros que matam, os quietos. E você não via nada disso. Eles estão correndo atrás agora, o governo. O caso de Pietro é mais um entre os 583 bebês com microcefalia registrados desde outubro na Bahia, segundo um relatório recente da Secretaria de Saúde do Estado. Ainda não foi comprovado, mas a suspeita é de que a má formação é causada pelo vírus Zika. A gente sabe que o diagnóstico da microcefalia pode despertar nos pais uma série de emoções, como medo, preocupação, tristeza e culpa. Mas é importante buscar ajuda de uma equipe profissional de confiança, como médicos, professores e terapeutas. Assim, com o apoio também de outras famílias que lidam com a mesma situação. Agora, mudando um pouquinho de assunto, Denise, vamos falar sobre a vacinação que começa em São Paulo hoje, outra etapa da imunização contra o H1N1 para as mulheres que tiveram filho há pouco tempo e para os doentes crônicos. No Espírito Santo, Distrito Federal e Bahia, a imunização também foi antecipada para os grupos de risco, como os profissionais de saúde, gestantes e mulheres que deram à luz nos últimos 45 dias. Para as outras pessoas, a vacinação começa no dia 30 de abril em todo o Brasil. Denise. Muito legal, Jéssica. Obrigada pelas suas informações. Eu tenho lido bastante também sobre a campanha de vacinação e muitas mães que tiveram filhos recentemente se perguntam o que é ter filho, quanto tempo. Então, a criança está com quanto tempo e quanto tempo eu posso me vacinar. E aí a gente acaba ficando mesmo sem essa informação. Os especialistas que eu tenho recebido aqui dizem que, como a criança só pode tomar vacina aos seis meses de idade, depois de seis meses, então, de vida, que as mães que tiveram filhos, então, nos últimos seis meses, deveriam se vacinar porque acaba imunizando a criança também, né? Então, fica aí a tentativa dessa vacinação também para as mães aí que têm filhos até menos de seis meses, para que elas possam ser imunizadas e isso acaba passando aí para o bebê, né? Então, quando a gente se vacina e tem um bebê que ainda não pode ser vacinado, a gente acaba por tabela protegendo essa criança também. Acho que esse pensamento também é muito bacana. Você já tomou sua vacina, né, Jéssica? Já tomei. Eu tomei na rede particular, mas não é tão baratinho assim, não. Eu tomei porque meu pai ajudou nos cursos. Mas, ó, dia 30 está aí aberto para todo mundo. É, estou esperando essa abertura aí para o público que não está no grupo de risco, né? Para que eu possa me vacinar também. Importante que mesmo que você não esteja no grupo que é priorizado aí para tomar essa vacina, também se vacine. O ano passado, vale lembrar, tenho falado isso bastante, a população não aderiu à vacinação contra a gripe. Nós tivemos lotes e mais lotes de vacina sendo jogados no lixo porque não teve adesão da população esse ano. Então, para a gente lembrar e fazer isso sempre, tomar a vacina contra a gripe. Jéssica, obrigada. Um beijão para você. Boa tarde. Boa tarde. Lembrando que a vacinação é sempre o melhor caminho para prevenção. Então, vacine-se. Lembre que no Brasil já foram mais de 91 mortes por H1N1. Então, vacine-se. Bom programa, Denise. Obrigada, Jéssica. Fica de olho aqui no Consulta ao Doutor, que a gente vai aprender tanta coisa legal aqui hoje. Para começar esse bate-papo, doutor, a nossa repórter trouxe informação sobre a vacinação, sobre a microcefalia. Hoje a gente está falando sobre assimetrias cranianas. Não tem nada a ver com microcefalia, né? Não tem nada a ver com a microcefalia. Olha só. A microcefalia, como o próprio nome diz, é uma cabeça pequena demais. A medida da circunferência cefálica dessa cabeça é muito pequena em relação ao que é esperado para aquele momento. É interessante que se a gente inverter isso, uma cabeça com um tamanho normal, ou seja, uma medida do perímetro cefálico normal, ela tem um formato normal? Não necessariamente. Você pode ter uma medida... Vou ilustrar aqui, Eu não sei se a gente consegue ver. Isso aqui tem mais ou menos 30 centímetros. Uma cabeça de um bebê recém-nascido tem um pouco mais do que isso. Mas o que eu quero ilustrar aqui é que esse formato aqui tem a mesma medida que esse formato. Entendi. Que tem a mesma medida desse formato. Entendi. Eu estou mudando o formato e a gente não muda a medida. Então, lá na fita métrica vai dar ok. Exatamente. Uma cabeça com perímetro cefálico normal pode ter o que a gente chama de assimetria craniana, que é uma desproporção, um lado diferente do outro na cabeça, e é isso que a gente vai conversar hoje durante o programa. Com certeza. Eu falei que é um alerta para quem assiste, os pais, as mães, que estão sempre ligados aqui no consultório do doutor, mas um grande aliado seu, acho que o principal aliado, são os pediatras, né doutor? Como é que está hoje? Porque você trouxe isso para o Brasil, né? Então, de uma dificuldade de encontrar esse tratamento, então você trouxe aqui para o Brasil, num tempo em que, como não tem tratamento, pouco se falava sobre as assimetrias cranianas, né? Ah, é uma coisa estética. Ah, como não é cirúrgico, como não é uma coisa de grande importância, assim, de saúde, né? Então, não leva ninguém à morte, isso acabava passando. Hoje é diferente, hoje a gente enxerga isso como algo que se tem tratamento, por que não fazer, né? Numa época, isso deixou pais muito frustrados, com certeza, porque a gente tem o perfil dos pais que não querem encontrar nenhum problema nos filhos, e o perfil dos pais que, numa dificuldade, eles, será que isso aqui está certo, né? Então, ok, a circunferência está ótima, mas esse formato aqui não está legal, né? Hoje os pediatras são seus grandes aliados, né? Sem dúvida. O pediatra é o médico do bebê. É a ele que os pais têm que recorrer, sempre que tem alguma dúvida, sempre que tem algum problema que eles notam no seu bebê, e tem que conversar com o pediatra sobre isso. O grande desafio é que justamente a maior parte dos pediatras hoje no Brasil cresceu profissionalmente numa realidade em que simplesmente não havia tratamento para isso no Brasil. Então, criou-se uma rotina de que isso era pouco importante e não se oferecia um tratamento porque ele simplesmente não havia. Acontece que tratamento para isso existe já há bastante tempo. Nos Estados Unidos tem mais de 35 anos esse tratamento. É bastante eficaz, bastante rápido, não provoca sofrimento ao bebê, mas não havia simplesmente aqui. Então, depois que eu tive que passar pessoalmente por uma situação com a minha filha, a gente teve que tratá-la nos Estados Unidos porque não havia outra opção, nós puxamos essa responsabilidade de trazer o tratamento ao Brasil e hoje tem aqui no Brasil o mesmo, exatamente o mesmo tratamento que tem nos Estados Unidos ou na Europa, no Japão e em outros lugares do mundo. Com resultados, né? Então, com eficácia comprovada dos tratamentos. A gente vai falar como é que funcionam. Agora, interessantes são esses capacetes. Eu chamo de capacetes, na verdade, são órteses, né? Mas isso, o doutor falou, são bebês, os irmãos mais velhos é que gostam. De fato, né, doutor? Isso aqui anima, nem me parece que é um tratamento que você está fazendo, né? É verdade. A órteses craniana é um tratamento que a gente vai falar um pouco mais hoje, justamente para as condições chamadas de assimetrias cranianas posicionais. Essa cabeça aqui, por exemplo, tem um achatamento de um lado, proeminente do outro. A gente precisa mostrar de frente aqui. Mostra para a câmera do meio aqui, então, doutor. Isso. Está vendo que essa cabeça tem uma assimetria. Um lado é mais achatado, o outro é mais proeminente. Existe um desalinhamento das orelhas. Uma orelha está mais para frente que a outra. É mesmo. Existe um desalinhamento na fronte, na região frontal. Até na face, se a gente notar, tem um lado mais alto que o outro. Mesmo. Essas assimetrias acontecem justamente porque o bebê ficou tempo demais apoiado numa só região da cabeça naqueles primeiros meses de vida. Primeiro, segundo, terceiro mês de vida apoiado constantemente num mesmo lugar e essa região não consegue crescer como o restante e desenvolve uma assimetria que chama plágiocefalia posicional. É um nome bastante estranho, pouco conhecido, mas nada mais é do que essa assimetria, essa torção da cabeça do bebê decorrente do apoio excessivo. Não nasceu assim, então? Geralmente não nasceu assim. Isso pode até acontecer ainda dentro do útero. É uma condição, essa restrição ao crescimento pode ainda acontecer dentro do útero e alguns fatores colaboram para isso como, por exemplo, encaixe precoce na pélvima materna, oligodrâmio, que é um pouco líquido na barriga. Bebês muito grandes? Uma gestação gemelar, um bebê muito grande, pode. Então, são fatores que aumentam o risco de isso acontecer ainda dentro do útero. Mas a maior parte desenvolve a assimetria nos primeiros meses de vida. O bebê passa tempo demais apoiado nessa região. Uma variante disso é a brachicefalia. Eu vou mostrar aqui também de frente. É uma cabeça bem chatinha. Isso. Bem chatinha atrás. O cérebro não conseguiu fazer a cabeça crescer aqui atrás porque havia um apoio constante aí e acaba crescendo um pouco mais para o lado. Ou seja, não deixou de crescer. É uma condição diferente do que a gente está... O cérebro está empurrando lá dentro. Não conseguiu crescer para um lado, cresceu mais para o outro. E aí fica uma cabeça larga e curta. Você olha de lado, é uma cabeça que fica bastante achatada atrás e levanta o cucuruto aqui, que a gente chama. O nome disso aqui é brachicefalia. São basicamente dois dos principais tipos de assimetria craniana que requerem tratamento. Nem sempre o tratamento é a órtex craniana. Perfeito. Na verdade, na menor parcela dos pacientes, a gente precisa usar a órtex craniana. A gente vai falar, então, sobre todos os tratamentos. Agora, existe uma condição que o bebê... O bebê, então, a recomendação é que as mães, principalmente nos três primeiros meses de vida desse bebê, que se deixe a criança de barriga para cima, então, com a cabeça sempre apoiada no carrinho, no berço, em qualquer lugar, na cama, onde ela esteja, porque é a posição que os estudos mostram que evita a morte súbita do bebê, que é uma condição que... Quantas crianças foram perdidas aí antes desses estudos comprovarem eficácia? Até é difícil, às vezes, para alguém que é de uma outra geração, você convencer essa pessoa que a melhor posição para se deixar uma criança, um bebê de até três meses, é de barriguinha para cima, ah, não, vou colocar de lado. Enfim, existe essa condição. Pode ser isto, este posicionamento, então, a criança está sempre de barriga para cima, sempre de barriga para cima, sempre de barriga para cima, que acaba deformando essa cabecinha? Exatamente isso. A recomendação deve ser seguida, porque só de colocar o bebê de barriga para cima para dormir, a incidência da morte súbita do recém-nascido baixou quase 40%. Perfeito. Trocando em outras palavras, 40% dos bebês que morreriam disso não morreram. Ou seja, quem tem bebê pequeno em casa não quer nem ouvir falar em morte súbita do recém-nascido. Barriga para cima. Barriga para cima, é isso mesmo. Só que como os bebês passam a ficar muito mais tempo apoiados no mesmo local, esse apoio constante, que a gente chama de apoio viciado, na fase de crescimento mais rápido da cabeça, acaba ocasionando essas assimetrias. Então, essas assimetrias cranianas subiram em incidência mais de 600%. É muito. Então, de fato, hoje em dia, isso sempre existiu, mas hoje em dia tem muito mais do que tinha antigamente. Perfeito. Então, siga a recomendação agora. O que dá para fazer para tentar evitar? Porque eu estou pensando que uma assimetria craniana como essa pode acontecer com qualquer bebê. Sim. Ou existe uma condição genética que favoreça. Pode acontecer com qualquer pessoa. Então, quem tem um bebezinho em casa, vale a pena dar uma checada, uma olhada. Ah, Denise, mas eu sempre levo ao pediatra. Mas a gente sabe, nem sempre a consulta tem a extensão que a gente gostaria que tivesse, a duração que a gente gostaria, né? Nem sempre dá para aprofundar nas questões. E são tantas questões, né? Que às vezes pode fugir um pouquinho ali do... Passou na consulta. Ninguém se deu conta de dar uma checada na cabecinha da criança. Vale a pena, então, olhar o seu bebê hoje para ver se existe alguma deformidade? Não precisa encanar com isso? Qual que é a tua posição? A prevenção que você falou é fundamental. A Jéssica estava agora há pouco falando sobre a vacina, né? Sim. É sempre muito importante a gente prevenir sempre que houver essa possibilidade. Como que a gente previne o surgimento das assimetrias cranianas? É justamente a alternância de apoio. O bebê deve dormir de barriga para cima, sim. Mas ora com a cabeça para um lado, ora para o outro. Ora para um lado, ora para o outro. Esse mínimo ajuste para um lado e para o outro não é para deixar a criança de lado. Continua de barriga para cima. Mas a cabeça um pouco virada para um lado, um pouco para o outro. Isso já vai ajudar? Já ajuda muito. Evitar o uso excessivo do bebê conforto, da cadeirinha. Eu brinco que são dispositivos de conforto para os pais. Então a gente acaba abusando um pouquinho desses dispositivos hoje em dia na vida moderna. Então usa mais o canguruzinho, o sling, o colo. Nessas situações o bebê tira a cabeça do apoio. E essa região passa a ficar livre de novo para crescer. Então o que deve ser evitado nas manobras de prevenção é o apoio excessivo numa só região da cabeça. Uma coisa que a gente reforça muito, que deve ser discutida com o pediatra, é... Quando o bebê está acordado e sob supervisão, ele não só pode, como deve, ficar de barriga para baixo em alguns períodos. Estimula até para fazer a luz avanada. Exato. Criou-se um certo pavor de colocar o bebê de barriga para baixo, achando que o bebê vai morrer se a gente colocar de barriga para baixo. Não é isso. Ele não deve dormir nessa posição. Mas ele pode ficar, quando acordado e sob supervisão, vários períodos durante o dia, de barriga para baixo. Nesses períodos ele tira o apoio da região de trás da cabeça e acaba prevenindo o aparecimento das assimetrias posicionais. Agora, em relação à identificação do problema, de fato, na maior parte das vezes, quem identifica são os pais ou algum familiar próximo que tenha intimidade suficiente para falar. Porque às vezes alguém vê, é complicado, às vezes alguém vê, mas fica um pouco receoso de falar. Quando é avô, avó, tio, tia, tem mais liberdade e acaba falando, identificando esse problema. A posição mais fácil de identificar as assimetrias cranianas posicionais é quando a mãe dá o banho no bebê, cabelinho molhado, então o cabelo assenta e você olha a cabeça de cima para baixo. Nessa posição você vê com muito mais facilidade o formato craniano e até o desalinhamento das orelhas. É porque, olha, de frente é muito difícil de identificar, né? Na brachicefalia você consegue ver de lado essa retificação. De lado, isso, porque tem uma retificação. Mas na plágio de cefalia de lado você não vê quase nada. Não, não vê, a cabeça é perfeita, parece, né? Justamente. Então é importante esse alerta. Eu até falei para o doutor depois do nosso último encontro, não sei se foi por acaso ou não, mas eu acabei lendo vários relatos no Facebook, né? Então, a gente acaba, alguém curte lá um comentário, acaba vindo para a nossa página, né? Um amigo do amigo do amigo. Acabei lendo alguns relatos de mães que precisaram ir atrás mesmo e às vezes não conseguiam, mesmo o respaldo médico não conseguiam. Então, algo que já vem mudando. O doutor disse que hoje muitos congressos são feitos de pediatria e neles é falado sobre as assimetrias cranianas. Mas, de fato, a gente precisa estar, ter a confiança no profissional agora. Não tem nada que valha mais do que um profissional atualizado, né, doutor? Porque... Com certeza. A gente tem recomendações aí que às vezes você vai num pediatra que não está muito atualizado e você fala, não, peraí, né? Tem alguma coisa errada aqui. Porque todo mundo recomendando alguém indo na contramão, então, escolher bem também o profissional que vai cuidar. É porque é o médico do bebê, mas é o médico dos pais também, né? Porque... É, a medicina é uma área que exige atualização constante. Não dá pra falar. O médico precisa ler, precisa ver as publicações, precisa ir ao congresso para se atualizar. Porque a medicina está em constante evolução e atualização. Os tratamentos são melhorados, novas medicações surgem, novas condutas. As condutas antigas são modificadas porque algo foi identificado que necessitava de uma correção. Então, a atualização é fundamental. E, de fato, a gente percebe isso nos congressos. Muitos colegas pediatras nos abordam nos congressos e dizem, puxa, graças a Deus, surgiu essa opção de tratamento. Porque eu tinha a rotina de dizer para os pacientes que isso era bobagem, que era só estético, que talvez melhorasse um pouquinho. E eu via que não melhorava. Então, de fato, ter uma opção terapêutica é algo extremamente desejável. E nessas condições a gente consegue trazer um resultado excelente, muito eficaz. Mas que, infelizmente, ainda no Brasil, muita gente ainda não conhece. Por isso que a gente tem a obrigação de falar sobre esse tema sempre que a gente puder. Realmente não é algo que a gente consiga sempre buscar. O doutor é o pioneiro aqui no Brasil, então, trazê-lo aqui é um motivo de muito orgulho para mim, para a nossa equipe. Acho que isso é muito bacana. Trazer o profissional que pode passar tanta informação, conhecimento. Tem muitos médicos que assistem ao consultor doutor também. Eu sei, tem muito profissional da saúde que nos assiste aqui. Isso é excelente. Agora, você falou que um dos tratamentos, né? Então, nem todos, só a minoria, precisa das órteses, que eu acho uma gracinha. No YouTube, quem procurar, tem vídeos lá mostrando criancinhas utilizando as órteses. É uma graça, né? Eu vou me preparar para dar um recadinho. Mas eu, enquanto eu chego até lá, vou perguntar para o doutor. Aí, uma mãe foi fazer essa análise que a gente propôs agora, então, no seu bebê, tá? E aí, ela observou alguma coisa diferente, né? A gente sabe que não é uma condição que impeça crescimento do cérebro. Não existe nenhum comprometimento de desenvolvimento dessa criança. Então, não é motivo para pânico. O que ela vai fazer com essa informação, doutora? Então, ela observa e fala, Hum, tô em dúvida. Acho que eu preciso desse respaldo médico. É com pediatra que ela vai falar? Já pode começar a fazer essa mudança de posição? Uma vez que já tem um problema instalado. Então, ela olhou e falou assim, Hum, realmente, tem um lado aqui que tá mais pontudinho. Reparei as orelhas aqui também, já estão desalinhadas. Mudar essa posição, quando já tá instalado, é o problema. Ela melhora? Vai respondendo enquanto chega até lá, doutor. Perfeito. De fato, nessa hora, a gente para de falar de prevenção. Agora, a gente já tá falando de tratamento. Perfeito. Então, o primeiro passo para um bom tratamento é um bom diagnóstico. Então, é preciso fazer o diagnóstico de qual tipo de assimetria estamos tratando, de qual que é o grau dessa assimetria, se é leve, se é moderado, se é severo. Então, uma avaliação especializada nesse momento é muito desejável. A gente faz na clínica um escaneamento a laser, que é um equipamento que é dentro do consultório, um exame que não requer radiação, não requer anestesia. É feito na hora, e o resultado também sai na hora, em que a gente mede com muita precisão todos esses parâmetros que quantificam a assimetria. Vamos lembrar que nenhum de nós é perfeitamente simétrico. Todo mundo tem um pouco de assimetria, mas é o que foge à normalidade que precisa de tratamento. Então, nesse momento, a gente tem um divisor de água. Se a gente tem um bebê que tem uma assimetria, mas é dentro da normalidade, ou se é um bebê que precisa de tratamento. Perfeito. Então, a gente estava falando de prevenção, que é algo que todo mundo deve fazer. A gente retoma daqui a pouquinho, então, viu, doutor? Para saber se todo mundo deveria, então, fazer essa alternância, mesmo que a pessoa estava dando banhinho aqui, ouvindo a gente falar. Já foi checar, falou assim, ah, não preciso dessas recomendações, não, porque meu bebê está aqui tudo bonitinho, com a cabeça bonitinha. Já, já, o doutor fala se todo mundo deveria fazer isso. A gente falou do sling, né? Uma mão na roda. Quem inventou esse sling, olha, uma mão na roda para tantas mães, né? Então, você consegue ter o aconchego do filho, que às vezes nos braços mesmo, você não consegue um aconchego tão grande. Já, já. Nós estamos de volta ao consulta ao doutor de hoje, falar sobre as simetrias cranianas. Quem tira as nossas dúvidas é o especialista no assunto, o doutor Gerd Schirem, está aqui ao meu lado. Aliás, já falei para ele várias vezes, é um prazer tê-lo aqui para falar sobre as assimetrias cranianas. Sempre que eu tenho a oportunidade, eu falo sobre a nossa entrevista aqui, porque é algo pouco falado, que merece destaque, com certeza. Hoje, estou feliz de poder te oferecer uma hora e meia para que a gente possa falar sobre o assunto, né? Então, acho que a gente precisa falar, precisa dar espaço. Quem tem essa oportunidade, dar o espaço para o profissional de excelência falar sobre as assimetrias cranianas, porque tem tantas perguntas, são tantas as dúvidas, né? Doutor, olha só. Nós falamos sobre a prevenção. Todo mundo, então, tem um bebê em casa? Alternar o posicionamento dessa cabecinha. Não é para, ah, não, Denise, enquanto você falava, eu fui checar, está tudo bem. Então, significa que eu não preciso fazer isso? Até, em que período? Então, até que idade se deforma a cabecinha da criança, doutor? Os primeiros quatro a cinco meses são críticos. É o período em que a cabeça do bebê cresce mais rápido, especialmente nos dois primeiros meses. Veja, é o período que o bebê não sustenta nem a cabeça. Então, seja no berço, seja no colo, no carrinho, no bebê conforto, está sempre apoiada essa cabeça. E a coisa fica um pouco mais difícil ainda, quando o bebê tem uma preferência exagerada de virar a cabeça sempre para o mesmo lado. Algumas vezes, isso é decorrente de um torcicolo congênito. Eu não quero complicar demais a coisa aqui, mas é basicamente um retezamento do músculo maior de um lado, que faz com que a cabeça do bebê vire sempre para o mesmo lado. Então, sempre que o bebê deita, ele acaba virando para o mesmo lado e levando ao apoio viciado. Isso está fortemente relacionado ao desenvolvimento de plagiocefalia posicional. E esse torcicolo congênito? Passa? Cura? Ele precisa ser tratado. Na verdade, geralmente, só a fisioterapia, na verdade, na imensa maioria das vezes, a fisioterapia sozinha consegue reverter o torcicolo congênito. São raríssimos os casos que precisam de um tratamento mais agressivo, como um tratamento cirúrgico. Mas a imensa maioria reverte só com exercícios e fisioterapia. Perfeito. Vou aproveitar esse gancho aqui do torcicolo congênito. A Gabriela Brasil diz, Olá, minha filha nasceu prematura, teve um período de torcicolo, achei que fosse congênito. Hoje, com nove meses, o torcicolo passou. Mas ainda acho que a formação craniana dela está um pouco diferente. Existem regiões meio amassadas. É o que ela relata aqui. O primeiro pediatra não deu muita bola. Como devo proceder para analisar? É justamente o caso que a gente acabou de mencionar, que o torcicolo leva o apoio viciado e acaba deformando a cabeça. E desenvolve a plágiocefalia posicional, que é a simetria da cabeça do bebê, que dá para ver claramente nessa imagem. Um lado fica achatado, o outro proeminente. Esse lado ficou muito mais tempo apoiado do que o outro. Então, esse bebê precisa de uma avaliação especializada. Primeiro, para identificar o grau da simetria. Segundo, para indicar o melhor tratamento. Perfeito. Agora, para quem está em casa, Ah, Denise, o torcicolo congênito é o que acontece aqui em casa com a minha bebê. Primeiro, trata o torcicolo congênito. Às vezes, a gente precisa tratar os dois juntos. Ah, entendi. Porque você tem um período muito curto em que você precisa resolver essa questão. Se você se lembra, na curva de crescimento, que toda mãe tem a cadernetinha em casa, tem aquelas curvas onde se anota o peso, a altura e o perímetro cefálico. A cabeça cresce muito mais rápido que o corpo. Nos primeiros meses de vida, o crescimento é muito intenso. E depois, esse ritmo diminui e quase para por volta dos dois anos de idade. Então, é nesse período, especialmente no primeiro ano de vida, em que tudo acontece. Tanto surge a deformidade, quanto é preciso corrigir essa assimetria dentro desse período. Se a gente deixa para corrigir isso posteriormente, não consegue mais. Porque o tratamento depende essencialmente do crescimento da cabeça do bebê. Se a gente identifica uma assimetria, quantifica essa assimetria e está acima da faixa de normalidade, isso requer tratamento. Qual que é a primeira coisa que a gente faz? O chamado reposicionamento. Você coloca o bebê para dormir, ou toda vez que apoiar a cabeça dele, coloca ele apoiado na região que está mais proeminente. Nesse caso aqui, não sei qual que é a câmera que pega melhor aqui, a região que está mais proeminente, que é essa aqui, precisa ficar apoiada mais tempo. Então, você põe o bebê apoiado aqui e evita o apoio desse lado. Dessa forma, você acaba invertendo o mecanismo que causou a deformidade. Isso é simples, é feito em casa, não precisa de investimento financeiro nenhum e resolve grande parte das assimetrias leves. Mas as assimetrias mais severas, moderadas ou severas, ou aquelas que não se corrigiram só com reposicionamento... Que às vezes você faz o reposicionamento, mas não dá certo. Exatamente. Existe uma questão nesse reposicionamento, é disciplina da mãe de ficar fazendo... Precisa de persistência, né? É exaustivo, tem que ficar acordando de madrugada, as mães acordam de hora em hora de madrugada para verificar em que posição que o bebê está dormindo e às vezes não consegue. Elas não devem se culpar disso, porque é algo que realmente, muitas vezes, existe uma preferência muito forte do bebê virar a cabeça sempre para o mesmo lado. E é nesses casos em que o reposicionamento vai à falência ou nas assimetrias mais severas, mais precocemente, que a gente lança mão de algo mais assertivo, mais eficaz no tratamento das assimetrias, que é o uso da órtese craniana sob medida, conhecido carinhosamente como capacetinho. Ai, olha, são... Esse aqui de menininha... Ah, que graça! De fato, essa órtese é feita sob medida para cada bebê. Tá. A partir do escaneamento a laser, a gente tem um molde exato da cabeça do bebê. Faz isso? Produce... Esse escaneamento faz aonde? Faz na clínica. Na clínica. Isso, na clínica. A clínica é voltada especificamente ao tratamento das assimetrias cranianas. E esse equipamento, que é único aqui no Brasil, faz esse escaneamento. A gente tem, ao mesmo tempo, as medidas exatas da cabeça do bebê, que é algo muito importante para a gente sair da subjetividade, do axômetro. Eu acho que é pouco, eu acho que é muito. Não, objetivamente é tanto a assimetria. E, ao mesmo tempo, já gera um molde que é, a partir desse molde, que é fabricada essa órtese craniana. Uma questão que é muito frequente dos pais é se essa órtese vai apertar a cabeça do bebê. Isso é uma questão primordial, né? Se machuca ou não. Exatamente. O princípio de funcionamento da órtese é o seguinte. Ela apoia, sem apertar, nas regiões que já cresceram demais. E não apoia nas regiões que estão achapadas. Ah, então ela é feita sob medida, mas levando em conta a parte... Mais proeminente. Mais proeminente. Exatamente. Pra ter espaço pra migrar o que tava proeminente para o outro lado. A gente usa um comparativo com o bolo. Você faz um bolo... Legal. Faz uma massa de bolo cheia de fermento, joga numa forma redonda, do jeito que você quiser. Joga ela dentro e põe no forno. A massa vai crescer e vai preencher essa forma. No fundo, só um pouco grosseiro, mas a gente tá dando uma forma pra cabeça do bebê crescer dentro. Perfeito. Pensa numa massa sem fermento. Você joga ela dentro da forma, põe no forno, ele não enche a forma. É o bebê que parou de crescer. É a cabeça do bebê que já não tá mais na fase de crescimento rápido. É por isso que a gente precisa tratar na fase em que a cabeça do bebê cresce mais rápido. Até? O ideal é definir a conduta pra cada bebê, pra cada caso, entre os 3 e 6 meses de idade. É nessa fase que a gente precisa definir se o bebê vai pra um reposicionamento ou se vai pra uma hortis craniana. Então, tem muito pouco tempo, né? Não dá pra ficar achando nada. Tem que levar pro especialista. É, porque você perder esse timing ideal, fazendo eventualmente exames desnecessários, fazendo diversas avaliações que não vão acrescentar nada, acabam postergando o início do tratamento efetivo, o que compromete obrigatoriamente o resultado. Não quer dizer que um bebê que tenha 10 meses, que tenha 1 ano e 2 meses, não possa colocar uma hortis. Pode. Mas, o que define até onde vamos conseguir corrigir, é o que ele tem de crescimento dali pra frente. Então, quanto mais avança a idade, mais lento é esse crescimento e menor o potencial de correção. Pode melhorar. Isso. Mas, de repente, não fica perfeito. Perfeito. Exatamente. A gente vai ter um tratamento progressivamente mais longo, até um ponto em que mesmo com um tratamento longo, você já não corrige tudo. Você melhora, mas não corrige tudo. Ah, porque quanto tempo dura um tratamento como esse aqui? Tipicamente, entre 3 e 4 meses. Mas, um bebê que começa mais tarde, começa com 1 ano, por exemplo, ele vai eventualmente fazer um tratamento 6, 7 meses. Mais. Um bebê que começa cedo, ele pode, muitas vezes, terminar o tratamento em 2 meses. Tá. E aí, como é que fica a vigilância dessa mãe? Então, onde a criança já tem uma preferência por um lado, vai fazer esses meses de tratamento, depois a cabecinha tá num formato ideal, tem que evitar? Continua tendo aquela vigilância, doutor? Muitos pais nos perguntam, ao final do tratamento, se a gente tem o risco de voltar essa assimetria. Veja, pra você ter uma deformidade, você precisa ter dois fatores acontecendo quase ao mesmo tempo. Quase ao mesmo tempo não, exatamente ao mesmo tempo. Tá. O apoio quase ininterrupto e crescimento muito rápido. Depois de um tempo, não tem o apoio ininterrupto, né? Se você não tem mais um bebê de 6 meses, de 8 meses, ele não fica mais paradinho o tempo todo no mesmo lugar. É verdade. E o ritmo de crescimento, embora ainda cresça, já é muito menor do que nos dois primeiros meses. Então, de uma forma geral, não retorna esse achatamento, embora a gente recomende aos pais uma atenção pra se o bebê sempre dorme da mesma forma. Quanto tempo eu tenho pro intervalo? Eu vou preparar pra ir pro intervalo, mas vocês estão vendo que aqui, ó, é aberto, né? Então, aqui no topo da cabeça, olha que legal, o capacete, ele é aberto, ó. Aqui da minha mão, ó. Tá, aberto. Quero saber pra que serve essa abertura, porque as mães morrem de medo, criança pequenininha, mãe morre de medo que apoie essa região, né? Existe um termo até que se usa, é a moleira da criança, né? Ai, cuidado, se é irmãozinho mais novo, a mãe fica repetindo pro irmão mais velho, não pode essa região, olha, só, né? Você passa a mão de levinho, não pode apertar. Já já você me fala, por que que você deixa essa região aberta aqui? Tem muitas perguntas chegando no facebook.com barra consulta ao doutor. Muita gente que tá grávida perguntando se dá pra fazer alguma coisa intraútero, se dá pra saber se o bebê, de repente, tá naquelas condições que ainda dentro da barriga já vão sofrer uma deformidade aí, uma assimetria, se dá pra fazer alguma coisa, já já o doutor vai responder aqui pra gente também. Lembrando que você pode participar pelo telefone 011-3337-5886. Aproveita, quem tá aqui conosco hoje é o doutor Gerd Tirem. Vamos pro intervalo? No próximo bloco a gente continua falando sobre as assimetrias cranianas e contando sempre com a sua participação. Até já. O RIT Esportes mostra tudo o que foi notícia no mundo esportivo. Você dentro dos campos e das quadras, ao lado dos lances mais importantes. RIT Esportes, de segunda a sexta, uma e meia. CD, o Lobo de Deus, de Bruna Martim. Letras do missionário R.R. Soares, que irão tocar o seu coração. Deixe o Lobo de Deus entrar em sua vida. O Lobo de Deus, de Bruna Martim. Adquira já o seu. Um produto Graça Music. Agora você participa do Nossa Rádio na TV. Envie um vídeo cantando o louvor que você mais gosta no nosso... Zero operadora onze, nove, 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 dois, três, três, oito, zero, cinco, quatro. Os mais criativos serão exibidos no programa, aos sábados, às nove e quinze da noite. Você, fazendo parte da programação da Nossa Rádio na TV. Nossa Rádio. Ficar parado no trânsito por horas. Esse é o tempo que muita gente enfrenta nos congestionamentos nas grandes cidades. Além de ser estressante, o condutor ainda respira todos os gases tóxicos que os veículos emitem pelos escapamentos. Para amenizar a situação, procure realizar caronas solidárias. Invista em meios de transporte menos poluentes, como metrô, trens e até mesmo táxis elétricos. E que tal andar de bicicleta ou caminhar? Já pensou na sua independência financeira? Ou então ganhar um a mais, um extra no seu orçamento? Agora você pode. Venha para o Shopping do Povo e torne-se um consultor ou uma consultora Shopping do Povo no seu lar. Acesse agora catalogodopovo.com.br Ou ligue 0 prestadora 21 2488 1513. Seja um consultor Shopping do Povo no seu lar. Era estéril e naquela época a esterilidade era algo muito vergonhoso. Humiliada pela rival, ridicularizada pela sociedade da época. Ana tomou uma decisão. Ao clamar a Deus, ela viu o seu maior milagre acontecer. O senhor se lembrou dela e ela foi mãe. Adquira já o DVD Crer para Ver com Andréia Rocha. Um produto Graça Editorial. Olá, você vai ver hoje no Jornal das 17 a repercussão do resultado da votação de ontem que leva o impeachment ao Senado Federal. Eduardo Cunha já encaminhou ao presidente do Senado, Renan Calheiros, o processo de impeachment do Dilma Rousseff. Ministro Gilmar Mendes afirma que o governo ainda pode recuperar o Supremo. E você vai ver também o que a pesquisa Datafolha divulgou sobre a opinião de manifestantes com relação a um possível governo Temer. É logo mais às 5 da tarde. Até já. Agora, na hora do almoço, você tem o alimento espiritual com o missionário R.R. Soares ao vivo. Respondendo a sua pergunta e orando pela sua vida. Fala, amigo. De segunda a sexta, a partir do meio-dia. Nós estamos de volta ao consultar o doutor de hoje. Fala sobre as simetrias cranianas. Quem tira as nossas dúvidas é o doutor Gertrein. Ele é médico especialista neste assunto. Tem muitas perguntas chegando aqui. Vou aproveitar para fazer a Divane Flores. Ela diz, olá, Denise, olá, doutor. Moro em Ijuí, Rio Grande do Sul. Gostaria de saber se existe algo para a gestante fazer para evitar esta posição do bebê ainda na barriga. Pois nos pré-natais, então durante o pré-natal, nos ultrassons, acredito, o obstetra tem como perceber a cadizame esta posição? Obrigada, doutor. Boa tarde, Ivane. Na verdade, não tem muito o que fazer quando ainda está dentro do útero. Porque esse apoio, a gente não tem como prever exatamente quanto que isso vai restringir o crescimento craniano dentro do útero. Então tem que esperar nascer. Na verdade, boa parte, a maior parte dos bebês que nascem com algum tipo de assimetria craniana regridem rapidamente. Porque pensa que lá dentro havia uma restrição. No momento que nasce, você tirou o fator causal. Você tirou a causa que estava levando à deformidade. Então, rapidamente regride. A não ser que continue apoiando na região que está achatada. Aí não só não melhora, como pode até piorar. Então, se você está grávida agora, não se preocupe demais com isso. Espera nascer o bebê. A questão é identificar o problema a tempo, depois que nasceu. Tomar as primeiras medidas, que nada mais é do que o reposicionamento. E, se necessário, mais para frente, pensar em outras alternativas. Perfeito. Acho que é ótimo. Tem tanta coisa que a gente já precisa se preocupar na gestação, né? Manter a calma, porque depois do nascimento tem muita coisa para fazer. Para resolver essa situação, se ela realmente existir, né? A Cristiane Mendonça diz que está assistindo ao consultório doutor. Dá algumas sugestões de tema. Cristiane, fica ligado que a gente sempre fala sobre esses temas que você pediu aqui. Então, fique ligada sempre. A Gabriela Brasil agradece aí que a gente respondeu a pergunta dela. Beijo para você. Solisnei Brunt, manda um alô para mim que eu estou assistindo em Pelotas. Beijo para você, Solisnei. Denivaldo Damasceno Machado faz uma pergunta fantástica. Crianças que nascem com essa assimetria craniana ou com essas assimetrias cranianas, que dificuldades terão na idade adulta? E se tiverem, quais são as medidas que podem ser tomadas? Denivaldo, resposta do doutor Guiartiren. Venho para você. Boa tarde, Denivaldo. Olha só, eu costumo dividir as consequências de uma plágiocefalia ou de uma brágiocefalia não corrigida em dois grupos principais. O primeiro grupo é a questão estética. É o que é o mais fácil de entender nesse primeiro momento. É o que a gente consegue visualizar agora, imaginar algumas coisas um pouco para frente. Mas a percepção disso é muito variável. Tem gente que dá bola para isso, tem gente que não dá a mínima para isso. E de uma certa forma, você faz uma aposta como o seu bebê vai lidar com isso no futuro. Vamos deixar isso um pouco à parte. O segundo grupo são as questões chamadas funcionais. A primeira coisa que a gente se preocupa é com o cérebro. Como é que está o cérebro lá dentro? Se fizer uma tomografia nesses bebês, você vai ver o cérebro tortinho acompanhando a casca, a caixa craniana, mas funcionando bem. Então, não há um prejuízo de função cerebral. O desenvolvimento neurológico vai ser normal, o QI vai ser normal. Não há um comprometimento de função cerebral. Porém, existem outras questões chamadas funcionais que estão relacionadas à torção da estrutura óssea. Então, à medida que você torce a calota craniana, você leva junto o que a gente chama de base do crânio. É como se fosse a fundação da casa. Você desloca e torce essa estrutura, leva junto a orelhinha, por isso que a orelha desalinha, vem uma um pouco mais para frente que a outra, e junto vem o que a gente chama de ATM, que é a articulação temporomandibular. É onde articula a mandíbula. Você põe uma ATM um pouco mais para frente que a outra, facilmente se entende que desalinhou a arcada dentária inferior. Então, problemas de oclusão dentária, mastigação e dor na ATM são muito mais frequentes. Em quem tem plarcefalia, comparado com a população em geral. O mesmo vale para a órbita. A órbita é a parte óssea que contém o olho. Os dois olhos enxergam normalmente, mas a partir de um certo grau de deslocamento anterior, você começa a comprometer campo visual. Da mesma forma, a conduta auditiva, todas essas estruturas e órgãos que estão anexos à estrutura óssea do crânio e da face, acabam sendo comprometidos por esse desalinhamento. crâniano. Perfeito. Eu perguntei, mas acho que o doutor só respondeu para mim durante o intervalo, porque da abertura aqui, vocês podem ver, nas três órteses, nos três capacetes, a gente tem uma abertura aqui na parte de cima, essa região onde a mãe fala, passa a mão devagarzinho, com o irmãozinho mais velho, para ele não apertar, né? A moleira da criança, que é como popularmente as pessoas falam. Por que é a abertinha, então? Então, a moleira é o encontro das estruturas cranianas, são aberturas entre as placas ósseas do crânio do bebê, que nessa fase estão abertas, e que vão se fechar entre o primeiro e o segundo ano de vida. Mas a órteses, mesmo que ela estivesse fechada ali, ela não pressionaria esse local. A órtee não pressiona em nenhum lugar, né? Ela só encosta suficientemente para o osso entender que ali não tem espaço para crescer, e vai crescer do lado oposto. Mas a abertura a gente faz porque todo lugar em que a gente não precisa de apoio, posso deixar aberto. E facilita a ventilação, e eu fechar isso significaria desnecessariamente restringir a troca de calor nesse local. Agora eu entendi perfeitamente o funcionamento da órteses. Num determinado momento eu falei que poderia servir para espalhar para o outro lado. Não, é por isso que precisa fazer na época certa, porque vai continuar do jeito que estava o crescido, só vai crescer para o outro lado aquilo que não foi. E a condição ficaria pior se não tivesse essa barreira impedindo o crescimento dela. É comum, os pais perguntam se isso vai restringir o crescimento da cabeça. Não, na verdade a gente vai direcionar o crescimento da cabeça. Perfeito. Vai crescer exatamente o mesmo volume, só que direcionado para o lado certo. Durante o tempo, eu vou até compartilhar com vocês que estão em casa, porque nem sempre a gente tem a oportunidade de ver. Então tem uma abertura aqui, que é para o encaixe na cabeça da criança, né? Posso mostrar? Pode. Isso aqui todo mundo acha que o ajuste é feito aqui. É, eu mesmo. A gente tem que fazer ajustes a cada 15 dias nessa hortice, isso é feito aqui mesmo na clínica. É um ajuste muito rápido, em 20 a 30 minutos. Mas essa fivela aqui nada mais é que uma trava de segurança. A gente abre, põe na cabeça do bebê e fecha. Ele volta sempre para a mesma posição. Perfeito. Sempre a hortice tem essa estrutura externa que dá justamente... Que parece difícil, vai quebrar? Não. Não, você não consegue quebrar isso aqui. Mesmo que você tente muito, você não consegue quebrar isso. É feita para... O ajuste é feito aqui dentro da hortice. Isso é muito importante. E é o que é fundamental para que a gente consiga alcançar o resultado desejado. De 15 em 15 dias, essa família vai voltar para o consultório, para a clínica, onde você vai fazer esse ajuste. Isso depende um pouco da fase em que o bebê está. Quando o bebê vai ficando mais velho, o ritmo de crescimento diminui, o intervalo aumenta entre as consultas de ajuste. Esse intervalo pode ser de 15 dias, pode ser de 3 semanas, eventualmente até uma vez por mês, dependendo em qual fase o bebê está. Quantas horas por dia a criança vai ter que ficar com o bebê? O bebê usa a hortice 23 horas por dia. Isso soa muito pior do que é. Na verdade, o bebê não dá a mínima para a hortice. Rapidamente se adapta a isso, o bebê nem percebe, para ele faz parte do corpo dele. Dorme com a hortice, brinca com a hortice, mama com a hortice, faz tudo o que ele sempre fez. Vai passear no shopping, no restaurante. Eu perguntei para o doutor, a gente pode pegar a criança no colo com o capacete? Pode. A gente faz tudo com o capacete. Não tem problema. Esse aqui é um escândalo de bonito, né doutor? É verdade. A gente estimula até os pais a fazer esse tipo de pintura, ou soltar a imaginação, você pode fazer adesivagem, você pode fazer uma série de coisas, para tornar esse momento um pouco mais leve. Para a criança já é leve, né? Para o bebê, o doutor falou com uma propriedade aqui, inclusive a filha dele fez o tratamento, então com certeza ele tem essa vivência na família, né? Mas alivia para os pais também, né doutor? O bebê nessa fase é muito simples, na verdade, quando ele está incomodando, quando está machucando, quando tem alguma coisa que está, ele chora. Quando está tudo bem, ele está numa boa. É a nossa cabeça de adulto que vai longe, se preocupa com outras coisas, o que as pessoas estão olhando, o que estão pensando. Ah, ele não se adaptou ao hortice. É difícil, né doutor? Todos os bebês se adaptam, se adaptam com enorme facilidade. Isso, de fato, é algo surpreendente. A facilidade com que os bebês conseguem se adaptar a isso, justamente por não apertar. É fundamental a gente reforçar aqui que precisão nessa hortice não é um luxo, não é um capricho. Precisão aí é fundamental. Se você tem uma hortice que não tenha o grau de precisão que deve ter, aí sim você vai ter problemas. O bebê não vai conseguir usar ou, eventualmente, você não vai conseguir atingir o objetivo que você traçou, que é a melhora do formato crâniano. Ninguém precisa ter um formato crâniano perfeitamente simétrico. Na verdade, ninguém tem. Perfeito não tem, né? Mas o que a gente quer é um formato crâniano harmônico, dentro da normalidade e que não chame a atenção pelo formato. Isso é legal, né? As mulheres têm a vantagem de ter os cabelos, então são mais compridos, às vezes em maior quantidade. Aqui, por exemplo, é quase um cobertor. Mas acho importante lembrar que não é simétrico, né, doutor? A simetria faz parte. O que não pode, você falou, chamar atenção pela simetria, né? Então, e é diferente, a nossa repórter estava aqui antes da gente começar, analisando a cabeça dela, né? Com adulto não tem o que fazer, né, doutor? Então, para quem tem filhos em casa, bebês, correr atrás aí de tudo que puder. Mas quando é uma simetria crâniana, você mostrou, explicou para a gente que existe uma... reflete na parte da face, o posicionamento das orelhas, né? Então, é isso que precisa ser corrigido para que não aconteça na fase adulta também, né? Exatamente. Se você não corrige nessa fase, aquele bebê que vai ser um adolescente, que vai ser um adulto, vai carregar essa simetria para o resto da vida. E se você pergunta para um adulto hoje, que tem uma simetria crâniana, se ele tivesse a chance de corrigir isso aos três, quatro meses de idade, se ele o faria, a resposta é praticamente unânime. Todos gostariam de que isso tivesse sido corrigido. Então, é isso que a gente deve pensar no papel de pai, de mãe. Eu quero apostar que esse meu filho ou minha filha vai lidar bem com essa situação no futuro, mas eu tenho uma possibilidade de corrigir agora. Então, é muito difícil achar uma justificativa para não fazer o tratamento nessa fase. Perfeito. Agora, vou te colocar uma outra situação. A gente fala sobre tantos temas aqui, eu recebo tantos relatos. Vou te colocar uma outra situação que veio agora na minha mente. Nem é uma pergunta que foi feita por telespectador. Veio agora esse pensamento de pessoas que passam por essa situação agora. Agora, crianças que ficam internadas muito tempo, então nascem e ficam internadas, não vão para casa. Às vezes, condições de crianças esperando transplantes, que vivem, moram nos hospitais, a família se muda para lá. Uma condição muito grave que precisa ser levada em consideração, que compromete a saúde e não vai prestar atenção no formato da cabeça. Às vezes, você não tem nem a oportunidade de olhar dessa maneira, de fazer essa observação. Quem está em casa curtindo o bebê, está na licença maternidade, que consegue às vezes curtir também um pouquinho mais. A criança está saudável, está tudo bem. Então, você observa, vai ao médico, faz o diagnóstico, começa o tratamento. Mas dentro de um hospital, então a criança está lá internada e por qualquer condição que, por qualquer motivo que tenha levado, é ficar lá. Dá para fazer essa correção no hospital ou não vai se pensar nisso nessa hora? Dá para fazer. É lógico que a gente tem que sempre estabelecer prioridades. Se o bebê está internado é por algum motivo, ele tem alguma questão mais grave que está sendo tratada, mas às vezes existe a concomitância dos diagnósticos e a gente tem a oportunidade, sim, de tratar pessoas em hospitais. Na verdade, a permanência na UTI neonatal, logo após o nascimento, é um dos grandes fatores de risco para o desenvolvimento das assimetrias. Porque, veja, o bebê nasceu, às vezes, prematuro, com um problema pulmonar e vai para a UTI neonatal para estabilizar essa questão pulmonar. Ele sai da UTI com a cabeça, desculpa, com o pulmão ótimo e a cabeça tortinha, porque ele acabou ficando tempo demais, às vezes entubado, às vezes com uma série de equipamentos ligados a ele, ele acabou ficando tempo demais apoiado numa só região da cabeça. Então, hoje, as boas UTIs olham para isso, no sentido também da prevenção. Então, dentro da UTI, quem cuida disso é a equipe de enfermagem, a equipe médica, que vai olhar para isso, para justamente alternar a posição de apoio da cabeça do bebê ainda na UTI. Porque, senão, o bebê sai da UTI com a cabeça torta. Perfeito. Então, precisa dessa ajuda dos profissionais que estão ali também, né? Sem dúvida. Nem toda equipe vai pensar nesse posicionamento, né? Mas os pais têm que ficar de olho também e serem ativas nesse processo. A Gabriela Brasil diz aqui, sabemos que o uso de travesseiros não é indicado por conta da morte súbita, mas como a indicação de posicionamento de barriga para baixo, o uso daquele travesseiro com formato de cabeça ajuda, desde que também sob supervisão, como é que funciona? De cabeça para baixo não fica nada, né? De quando está de barriga para baixo. Na verdade, quando o bebê está de barriga para baixo, ele não precisa de travesseiro, mas só acordado e sob supervisão. Dormir é de barriga para cima e os travesseiros não são indicados. Na verdade, existem alguns dispositivos que têm a pretensão de espalhar um pouco melhor esse apoio na cabeça para não ficar num ponto e espalhar um pouco mais. Mas eles se mostraram muito pouco efetivos. O que mais faz diferença é tirar o apoio o máximo possível e quando dormir com a cabeça hora para um lado, hora para o outro, hora no meio e vá alternando isso, sem travar o bebê, mas que se olhe para isso. O simples fato dos pais saberem que existe o risco do bebê desenvolver uma assimetria porque ficou posicionado o tempo todo no mesmo lugar, já é um ponto de prevenção. Porque no momento em que eles se conscientizam disso, eles naturalmente vão buscar o revezamento de apoio. Passa a observar, né? Exatamente. Tem muitas perguntas aqui. A Joyce Márcio Félix diz, olá, minha filha está com dois meses. Desde que nasceu, além de ter uma assimetria na cabeça, ela também tem saliências na cabecinha, como se fosse um osso. Isso é normal? Difícil, porque a gente não está vendo, mas esse relato te diz alguma coisa? É, justamente. O primeiro passo é um bom diagnóstico. Tem que fazer, passar por uma avaliação médica, é preciso diferenciar as assimetrias posicionais do que a gente chama de cranioestenose, quando fecha precocemente uma das suturas cranianas, que é uma outra causa de assimetria craniana, que é de tratamento cirúrgico. Também é assimetria craniana, mas é uma doença completamente diferente, com causas diferentes e tratamentos completamente diferentes. Não mais comum do que essas que a gente falou aqui. Muito mais rara. Muito mais rara. As assimetrias posicionais são muito mais frequentes. Mas, se você erra no diagnóstico, nesse momento, você erra completamente no tratamento. Então, a avaliação médica especializada nesse momento é fundamental. Diferenciar cranioestenose de assimetrias cranianas posicionais. Então, se o seu bebê tem esse achatamento, tem algumas saliências ósseas, ele precisa de uma avaliação médica. Depois de avaliado, examinado o bebê, eventualmente vai ser necessário fazer algum exame, como uma tomografia com recunção 3D. Mas, geralmente, só o exame físico é suficiente para a gente dar o diagnóstico e definir qual que é o tratamento indicado para cada bebê. Certa vez, eu entendo que os pediatras estejam cada vez mais junto nesse assunto para dar esse diagnóstico. Mas, a gente fala de um país grande como o Brasil, com realidades diferentes dentro do mesmo país. Nem sempre fácil acesso aos profissionais. Certa vez, ele relata de uma mãe que pesquisou na internet sobre as assimetrias cranianas. E aí, ela identificou numa das fotinhos, que era possível ver na internet, que a cabecinha do filho dela tinha aquele formato. Ela procurou pediatra e pediatra disse para ficar tranquila que com o tempo passava. Mas, nessa situação, tem pouco tempo para se trabalhar em cima. Ela não se satisfez, buscou ajuda e conseguiu fazer o tratamento a tempo e tudo mais. Então, identificando, observando, nem sempre se tem o respaldo do pediatra. Vale a pena, então, buscar o especialista em assimetria craniana, doutor? Veja, de fato, é um desafio a gente manter atualizado o staff médico no Brasil inteiro. É algo que acontece muito rápido e o tratamento tem um período curto. É o que a gente chama de janela de tratamento. O erro mais comum é perder o tempo certo. É insistir demais numa técnica, numa modalidade terapêutica que está se mostrando absolutamente ineficiente. Você, identificando que o seu bebê tem uma assimetria, tem entre 3 e 6 meses, você reposiciona o bebê, tenta mudar a posição do bebê na hora de dormir. Se ele não está melhorando, ele precisa de uma avaliação especializada, porque ele pode, não quer dizer que vá, mas ele pode precisar de algo mais, de um tratamento mais eficaz. Se você deixa para identificar essa falência do reposicionamento lá com um ano e meio, nem a órtese vai conseguir mais corrigir. Então, você perdeu a oportunidade de tratar por pura falta de informação. Eu sempre digo que informação é poder, é o que mais você deve ter para tomar decisões conscientes, para tomar uma decisão correta com a informação por completo. Ruim é quando a gente toma decisões baseadas em parte da informação, e a gente acaba se arrependendo depois de não ter buscado a informação por completo. Com certeza. Pode lembrar que o doutor tem uma formação aí fora do país, para poder trazer para cá esse tratamento, ele é médico formado aqui no Brasil, e obteve esse conhecimento, porque infelizmente aqui no Brasil ainda não tem uma especialidade para tratar das assimetrias, né doutor? É verdade, é um desafio esse pioneirismo no Brasil, porque até há pouco tempo, até iniciarmos esse tratamento, ninguém efetivamente tratava esses problemas, esse tratamento não existia no Brasil, tanto que eu tive que buscá-lo para a minha própria filha nos Estados Unidos, e vi como era eficiente dentro de casa. Então, de fato, após essa experiência, eu me especializei nesse tratamento nos Estados Unidos. Beijos para a telespectadora que está assistindo a gente de Lavras do Sul, no Rio Grande do Sul. Um beijo para você. Tem muita gente assistindo aqui também, já falei de pelotas, né? Pessoas que fizeram perguntas falando sobre como é que ficava o tratamento depois, então na fase adulta, se tinha algum prejuízo, o doutor explicou aqui para a gente também. Então, ter informação e saber que tem o tratamento à disposição, né? Que dá para tratar, que nem sempre vai ser necessário o uso da órtese também, que a gente sabe que é um investimento a ser feito. Uma outra coisa que o doutor falou, a gente falou de um ajuste que é feito, né? E aí a gente sempre pensa que é aqui o ajuste. O doutor falou que existe um desgaste que é feito nessa parte branca aqui do capacete para que o posicionamento fique correto, então, né? A gente leva o crescimento de acordo com esses ajustes. Justamente a precisão nessa órtese é fundamental. Você falou que a precisão é fundamental, né? Vou deixar os contatos do doutor, você que está em casa, se interessou, identificou, de repente, aí no seu pequeno. Vamos lá, começar pelo site www.clinicaheads.com.br Heads de cabeças. www.clinicaheads.com.br Já, já a gente coloca no GC para você poder acompanhar. Vale lembrar que o doutor, você está aqui em São Paulo, mas agora você está ampliando, né, doutor? É, a gente estava com uma demanda muito grande de pacientes do Brasil inteiro, porque, como eu falei, é um tratamento ainda pioneiro no Brasil. Então, vinha gente de todos os cantos do país. A gente está com uma clínica agora também no Rio de Janeiro e, em breve, vamos ter uma clínica em Brasília para facilitar o acesso justamente da metade de cima do Brasil, que tem mais dificuldade de chegar a São Paulo com voos diretos aqui para Congonhas. Perfeito. Tanta gente buscando essa ajuda, porque, de fato, tem pouco tempo para fazer, mas o tratamento é excelente, porque os resultados são maravilhosos, né? Quem tiver a oportunidade de checar, tem no Facebook, você consegue acompanhar também, muita gente compartilhando aí, de repente você não sabe dar o nome, né? São nomes complicados, né? Plagiocefalia, posicional, outra... Bracicefalia. Bracicefalia, né? Então, os nomes não são fáceis, a gente sabe, mas tem muitos relatos de pais e mães na internet que a gente consegue acompanhar, que fizeram tratamentos, tratamento maravilhoso. O doutor trouxe pioneiro aqui no Brasil. Muito bacana da gente acompanhar também os relatos desses pais. www.clinicaheads.com.br www.clinicaheads.com.br No Facebook também é fácil, www.facebook.com.br www.clinicaheads.com.br Escreve no mecanismo de busca lá, Clinicaheads, que você vai encontrar. No Instagram, a mesma coisa, Clinicaheads. E o e-mail, se você tiver alguma dúvida, info.clinicaheads.com.br Vamos acrescentar o .br Info.clinicaheads.com.br E o telefone, 011-5041-6826 Se você não conseguiu pegar papel e caneta, Denise, não conseguiu anotar o nome da clínica, fica tranquilo. Me pergunta no facebook.com.br Consulta o doutor, que eu vou conseguir te ajudar com essa informação maravilhosa dos contatos do doutor Gert. Foi um prazer te receber aqui, obrigada por ter vindo, mais sucesso ainda para você, que você consiga ampliar e fazer com que cada vez mais as pessoas entendam que é possível, tem tratamento e que é possível corrigir essas assimetrias para que as crianças possam crescer sem estigma nenhum, sem problemas na vida adulta. Por menores que eles sejam, por causa de uma assimetria craniana, não. Obrigada, meu doutor. Eu que agradeço. Prazer em te receber aqui. Obrigada a você que escolheu começar essa semana muito bem formado aqui com consulta ao doutor. Você gostou da entrevista, né? Eu também adorei. Fiquem com Deus e a gente se vê amanhã. Tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho